Olá, galera! Aqui é a Revo Fazer um Game divertido pra vocês! Meu povo, é muita animação! Professora Malvada é pura diversão! Hoje é muita animação aqui, galera, pra gravar a Professora Malvada. Hoje não, né? Todo dia a gente tá animado aqui pra gravar pra vocês, porque eu curto muito esse game e todos os que a gente joga aqui no canal. E hoje, galera, a gente vai fazer aquele super desafio que vocês adoram, que é vencer a fase sem abrir as janelas. Ou seja, a gente só pode entrar pelas portas, galera, o que dificulta muito. Da última vez, gente, a gente fez aqui, ó, a Stick Mass, né? Que foi que ela ficou toda grudada. E hoje a gente vai fazer o da sauna. Ah, mas Renatinho, da sauna já não precisa abrir a janela porque é na parte de fora. Sim, mas a gente precisa entrar pra pegar a bomba de fedor, certo? Então a gente precisa entrar pra pegar a bomba de fedor, torcer pra Professora Malvada não pegar a gente e sair pelo mesmo lugar. Belezinha? Combinado? Bora lá, galera! Eu vou deixar de palavra secreta. Sauna, beleza? As primeiras pessoas a comentarem sauna vão ganhar um belo coração. Bom, galera, recentemente a gente fez um Bugs aqui muito maneiro, né? Que a gente mostrou que ela vira a nossa amiga aqui na sauna. Então eu sei onde tá a bomba de fedor. Eu sei que a bomba de fedor tá no depósito, porque a gente jogou tem pouco tempo. Então o que eu vou fazer? É sem poção, né? Desafio também é sem poção. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu poderia entrar por fora lá no depósito? Poderia. Mas não sei se aquilo ali conta muito como uma porta, né, gente? Então eu vou fazer a fase indo por aqui, por dentro da casa, abrindo as portas da casa, beleza? Pra gente não usar aquela portinha do depósito, tá? Vou pegar aqui, vou pegar aqui a armadilha. Como sempre pego a armadilha agora pra gente poder também dar uma zoada na cara da veia, né, galera? Ela tá lá na cozinha, então eu vou pela sala. Eu vou pegar também, deixa eu ver... Acho que tá bom. E galera, lembrando, isso é só um game, tá? A gente não deve trollar os mais velhos, desrespeitar, xingar, nada. Mas vocês sabem disso, né? Vocês já sabem disso, a gente sempre fala isso aqui. Eita que a veia tá vindo, meu Deus. Carambolas. Ela tá vindo. Não vai dar pra gente vir por aqui, vamos lá por trás. Ela está vindo. Parece que ela sente o nosso cheiro, meu Deus. Tá ela lá, boladona, minha gente. Olha lá, ó. Vindo pela porta da frente. Parece que ela sabe que nós estamos num desafio que a gente só pode ir pelas portas, né? Não podemos abrir as janelas. E tá vindo ela, gente. Com aquela cara dela, bem bolada, bem bravona. Vamos, então, fazer o seguinte. O que que eu vou fazer, meu povo? Vou abrir aqui. Eita, começou a sentir meu cheiro. Sinto o cheiro de Rinatinha. Peguei aqui a armadilha. Peguei aqui a armadilha. E eu vou entrar no depósito. Só que eu não sou boba. Às vezes eu sou meio boba, né? Mas hoje eu vou tentar não ser boba. E vou largar uma armadilha bem aqui. Pra se ela vier atrás da gente, ela cair na armadilha. E aí a gente consegue fugir de boa. Vamos ver. Cadê a bomba de fedor, meu povo? Oh, bombinha de fedor. Oh, tá aqui, galera. Beleza, a bomba de fedor aqui. Só que a gente vai ter que sair por lá. Ih, agora. Agora vai lascar tudo, hein? Porque eu tinha que ter trazido mais alguma coisa pra sair por aqui, né? Eita, cadê ela? Ela vai vir. Ela vai vir, gente. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar outra armadilha pra ela. Ah, minha Nossa Senhora. Eu não sei o que que eu faço, não. Ah, não, ó. Ela foi pra cozinha. Ela foi pra cozinha. Então vamos pegar a armadilha e sair. Vamos pegar a armadilha. Ah, meu Deus, Renatinha. Pega a armadilha. Ah, não dá, mamãezinha. Ai, meu Deus, lascou. Ela tá indo pra onde? Ai, caí na armadilha. Não tinha jeito, gente. Tinha que cair na armadilha. E agora vamos sair pela porta da frente. Beleza. Onde a veia tá, gente? Que não tô entendendo nada. Ah, ela já entrou na sauna. Ela entrou na sauna. Ela entrou na sauna. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Ela entrou na sauna, galera. E agora a gente tem que trancar a sauna, né? E se eu jogar uma armadilha lá de cima? Agora eu fiquei numa dúvida. Ai, gente. Sabe o que que seria legal? Vou fazer um teste. Eu vou trancar aqui. Deixa eu pegar uma energia. Vou pegar uma energia. Eu vou trancar aqui. E aí eu vou tacar um... Tá trancado, gente? Acho que tranquei, né? E aí eu vou tentar tacar a armadilha lá de cima. E uma calabá. Será que cai na cabeça dela? Vamos ver. Vamos ver, ó. Olha lá ela, olha lá ela. Eu acho que cai na cabeça dela, hein, galera. Vamos ver. Eita, a armadilha não entra. Mas vamos comprar uma calabá só pra fazer o teste? Ó só. Ah, mas tá caindo tudo, menina, na cabeça dela. Deixa... Ah, meu Deus do céu. Netinha, sua trouxa. Vamos tentar de novo agora que eu tirei ali? Vou tacar um martelo. Vamos ver se vai, galera. Vamos ver se vai na cabeça da véia. Mas não tá caindo no lugar certo, Renatinha. Vamos ver daqui, ó. E olha que doideira. Ah, achei que não ia dar pra pegar de novo. Vou tacar aqui e vamos ver se cai lá nela. Não. Não tá caindo nela. Não está caindo nela. A calabá tá aqui, ó. A calabá tá aqui no chão. Mas não está caindo nela. Deixa eu tentar agora a armadilha. Ué, eu peguei. Vamos tentar tacar a armadilha aqui assim, ó. E vamos ver o que que acontece. Eita, a armadilha não entra. A armadilha é grande demais. Vou fazer a última tentativa de tacar um lockpick. Pra ver se a gente consegue tacar na cabeça dela. Vamos ver se vai, galera. Ai, meu Deus, Renatinha. Ô, gente, um buraco tão grande. Como é que o coiso fica caindo errado? E a gente cai no buraco? Não. Ó, nem a gente cai no buraco, gente. Que mentira do caramba. A gente é do tamanho do buraco. Esse coiso cai no buraco. Mas a gente não cai no buraco, ó. Ó que bug. Por que que cai tudo no buraco? Nada cai no buraco. Mas a bomba de fedor vai cair no buraco. Deixa eu tentar a última vez um lockpick. Pra ver se a gente consegue tacar na cabeça da véia. Ó, taquei tudo lá embaixo. Mas nada cai na cabeça da véia. Nada. Tentando tudo, meu povo. Mas nada cai na cabeça da véia. Vamos, então, jogar a bomba de fedor. E terminar essa troca foi molezinha. Porque a maior parte é fora de casa, né, galera? Então vamos lá. Taquei. E beleza. Vamos ver. Ah, meu Deus. Alguém soltou um pão neste lugar. Será que foi a Renatinha? Ela é uma porquinha. Que cheiro horrível. Tô ficando engasgada. Me tirem daqui. Oh, não. Socorro, minha nossa senhora. Conseguimos, galera. Essa foi moleza, né, gente? Essa foi moleza. Porque foi tudo fora de casa, praticamente. Só a parte da bomba do fedor dentro. Essa daqui é facinha. Mas vamos comemorar. É a dança da galinha. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Eu trolei sua sauninha. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. E não abria a janelinha. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Completo, galera. Fase muito fácil. Conseguimos trolar a véia sem abrir as janelas. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game.